Estou aqui ao lado da doutora Jaqueline, nossa delegada de apresentação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Comissional de Minas Gerais, aqui em Muriá e região, onde nós estamos realizando hoje a 39ª etapa do circuito de atualização para a reabilitação fisioterapêutica da síndrome pós-covid. Bom, a nossa preocupação é exatamente com os pacientes, para que os fisioterapeutas de todo o estado estejam preparados para receber esses pacientes, não apenas aqueles que ficaram hospitalizados no estado crítico, unidades de terapia intensiva, mas também aqueles que fizeram isolamento domiciliar, ficaram em suas casas e agora ficaram com alguma sequela, mesmo que seja uma sequela leve. Às vezes a pessoa acha que aquilo é normal, que aquilo é que pese realmente ser esperado, ser comum, mas precisa de se submeter uma consulta fisioterapêutica individualizada para que ele identifique as necessidades dele. A Covid-19, infelizmente, não tem deixado sequelas apenas no sistema respiratório, não é só comum. A gente tem observado, as estatísticas têm mostrado, as evidências científicas e também na clínica, a gente tem identificado sequelas cardiovasculares, sequelas respiratórias, perda de massa magra, de força, problemas neurológicos, cognitivos e todas essas possibilidades de sequelas, o fisioterapeuta é um profissional com maior expertise para a prescrição clínica adequada de exercícios. Então, é um profissional de que os pacientes precisam procurar para avaliar especificamente cada um e ver qual é a melhor técnica indicada. Então, o Conselho, preocupado com isso, tem rodado em todo o Estado, trazendo evidências científicas do que se tem de estudo de uma doença ainda muito desconhecida, isso é verdade, em que pese a gente já está aí chegando a um ano, né, do decreto da pandemia e a transmissão comunitária no Brasil, mas a gente sabe que mesmo assim muitos estudos estão sendo publicados semanalmente e os profissionais que estão lá na ponta precisam de estar atualizados, nivelados no ponto de vista de conteúdo de conhecimento para levar uma melhor assistência para esses pacientes.